Canuto! O que que achou, Canuto? Que cachorro? Que cachorro gay? Não sou cachorro, não! Estou aqui na festa de aniversário de Luiz Andreoli, este homem que está aqui. Oi, Luiz. Márcio Canuto! É um amigo! É um amigo! Enquanto eles estão gravando aqui, enquanto eles estão brincando, comigo inclusive, vou mostrar para o Márcio Canuto um vídeo que está bombando aí nas redes sociais, no Twitter, de uma repórter do Pará chamada Célia Penho. Tem milhões de visualizações no Twitter, no Instagram. Muita gente comparou a Célia ao nosso Márcio Canuto, que durante mais de 20 anos fez isso para o que ele está fazendo aí. Ele é assim, gente! Ele é assim! Então vai! Vai! É doido, é? Ai, meu Deus do céu! Olha só! Para que? Agora me diz! Ai, filha da mãe! Para que essa velocidade, filha de uma égua? Pô! Encheu de água a minha boca! Minha filha de uma égua! Essa ondinha que é ruim, mano! Olha só o que ele faz! Encheu de água! Mas lá vem água! Pum! Titanga! Égua da sacanagem! Olha! Pum! Égua! Pum! 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 Encheu tudo aqui a minha égua! É, meu rei! Eu não quero mais ficar aqui! Essa dor é, não tem juízo Seria piu, minha filha Tudo bom, você vai morrer afogada Você conheceu A repórter da repórter, Célia Pinho Célia Pinho Que estão chamando ela de Marcos Canuto no Pará É isso, no Pará É, fica no Pará Vai encontrar um boto com a de rosa Entrou na bota Só falta um caminhão da população Vem, tá na bota Você já fez um furtão muito enchente assim na vida? Fui muito Uma vez dessa, eu fui fazer um A rua estava tomada E estava o super feito Cara, todo organizado Bonito Sapato lustroso Eu disse, meu irmão Prefeito, eu quero ser Está toda a situação, senhor Agora você vai ver como é a situação Bate o seu pé aqui comigo Aí botar uma Aquele sapato De couro Aqueles couro Premiado Lustrado Todo organizado Cara, viu como é que O povo sofre, meu filho Ai, filha da mãe É pra que essa velocidade Filha de uma égua Abraço, meu filho Parabéns Parabéns, gente boa Obrigado Se dormindo, não faz mais ninguém